Eu sou o Freestyle Champion Air Sixpence E Ismael NDA NDA tá preparado Air Sixpence tá do meu lado Tô com o pipo ao lado O bairro não vão parar nem com cima Frem qualquer beat e brado eu bato E os meus pães tão de cruzar Mando barragem calco diverso Teu resultado aqui eu subtraio No freto da show Se te metes comigo Sixpence pergunta Bro quem te mandou Tô à procura daquela morena Que eu vi lá no club Tô à corda da minha Com todos os meus Dá tiros na linha Tô à procura da chave Então vou procurar o K-Lice Pra ver se lhe tiro um coste de Boris Uh, yeah White's family town Aqui Tiros na linha tão a vir Yeah I love this shit Airs paga net A cena que tá off Somos negros chatos Tipo new boys Hoje eu não te salvo Não sou teu herói Música é minha vida É meu sobrenome E se tu quer viagem Entraste o passaporte Entra na grana Com os negros da White Ele é Sixpence Tá tudo alright E tu chegas louco Essa cena brilhante Mas isso não importa Vou curtir a night Que ele aceita logo Todas voltas no club Deve ser por isso Que tiraram da White's Hoje não há trap Eu sou o baile e falo Esse é o forguero do To call do Pro Fight I am Sixpence Entra na drena com a malta Recebo uma bala Quem dança não salta Caneca negrinha mulata Não falta Garrafa de vodka Whisky não falta Puxo relógio colar Tudo é de prata E não tô sozinho Eu tô como brada Aquilas botelas Nessa quebrada E pra emocionado Já não pisco o olho Sim que eu faço Te incomoda Se pica no olho Na chuva no sol Eu nunca me molho Bife comigo Vai rastejar Feito uma cobra De tanto dar punch Até produtor Já não me cobra Meu veneno é fatal Eu acho que é uma cobra Se te devo ti bro não me cobra Barana face Mô nigga não sopra Isso não é tudo Eu tenho de sobra Um dos Um dos